Essa é a distribuição de IP20 que ainda está em beta no momento. É uma distro desenvolvida por uma empresa na cidade de Wuhan, na China. Ela está se espalhando pelo mundo com novos usuários por ser uma distro bem bonita. Quando você instalar o de IP20 pela primeira vez, ele lhe apresentará com um pequeno vídeo de introdução. Você pode escolher entre dois modos da área de trabalho, fashion e eficiente. Pode escolher deixar os efeitos ativos ou não. E escolher entre alguns temas de ícones disponíveis. Vamos trocar o papel de parede. O de IP20 já traz alguns papéis de parede legais. Os links para os arquivos que vamos utilizar estão na descrição. Música 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 O J-PIN 20 possui este painel flutuante bem bonito. Vamos tentar deixar ele com o visual que lembra o Mac OS. Vou instalar o Plunk. O J-PIN 20 possui este painel. Para fazer ele iniciar junto com o sistema basta clicar com o mouse direito e selecionar, adicionar e inicialização. Para conseguir adicionar os lançadores no Plunk é necessário abrir o programa que você deseja adicionar e clicar em manter no dock. Vamos baixar um tema para o Plunk. 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 Distrair o arquivo para. Acho que o tema branco vai ficar melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para instalar os temas vou instalar o UCS URL. Com ele podemos facilmente instalar os temas. E aí 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 Você também pode copiar os arquivos manualmente aqui Sem precisar do programa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dá para instalar Não dá para instalar temas GTK atualmente no Delip20 Mas isso era possível em algumas versões antigas Vou ajustar a transparência Não precisa de tanto E aí 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 Considerem se inscrever para apoiar o canal E deixem suas opiniões sobre o Deepin nos comentários E aí E aí